O que o senhor dedicaria, por exemplo, de política pública para o negro? Rapaz, eu acho tão igual, tão igual. Mas não é, doutor Silvio, as pessoas ainda sofrem muito. Deixa eu te dizer, a comunidade mimbó, lá de Amarante, não tem nada, são miseráveis. Não, candidato, nós não somos miseráveis. Miserável é algo sem valor, e o quilombo mimbó é rico em valores. Nós somos a comunidade negra quilombola mais antiga do Piauí. Nós temos uma história de resistência pela vida com dignidade, livre de qualquer projeto político como o seu, que ignora nossa existência. Somos pretos quilombolas que carregam o sangue de pessoas que foram escravizadas para construir esse país chamado Brasil. Nós merecemos respeito. A rede fecha do quilombo, do mimbó, foi lá que o negro se libertou. Voltando aqui, é a comunidade mimbó, aqui em Amarante, essa comunidade quilombola, que sempre nos recebe com alegria. Agora, como candidato a governador, recebendo apoio e assumindo compromisso em desenvolver ainda mais essa comunidade. Eu tenho um pé na comunidade, eu acho que é onde a gente tem que investir, porque realmente é onde está o povo mais pobre, mas um povo com muita capacidade. É você ir à comunidade para você compreender a necessidade, não é chegar lá pronto com o pacote dizendo eu vou fazer isso. E a gente não trabalha assim, a gente constrói bases, constrói afetividade com as comunidades. Eu espero que você, governador, continue com esse trabalho. Vocês escolheram todo o nosso sofrimento, nós vivemos quebrando o coco, vendendo a banana verde, vendendo o algodão para sobreviver. E o que a comunidade hoje mais reivindica? O que mais nós queremos aqui, o nosso quilombo, candidato, é uma frente de serviço para que os jovens da comunidade, eles não saiam daqui. Eu vim aqui na inauguração da internet, um momento histórico para o país, uma comunidade quilombola receber a conectividade em alta velocidade, como foi o caso daqui, para ser mais um instrumento de transformação dessa comunidade. Foram vários benefícios que esse time, que eu faço parte com muito orgulho, trouxe aqui para o Mimbó. O calçamento, as cisternas, a melhoria habitacional e agora mais recentemente, de aumentar a renda da comunidade, através desse belíssimo projeto do Mimbó artesanato, que eu tenho certeza que vai gerar grandes frutos aqui para a comunidade. Então, meu compromisso com o Mimbó, com o povo negro do Piauí. Pode contar com o Rafael Fonteles, viu pessoal? Valorizar as pessoas, as tradições, as comunidades, respeitar as diferenças e a diversidade. Rafael tem compromisso com a nossa gente e com a nossa história. Rafael e o time do Lula carregam esse compromisso com todas as comunidades do nosso estado, sem deixar ninguém para trás. Peço sua confiança e seu voto. Em 2 de outubro, para governador, vote Rafael 13. Quem vota Lula, vota Rafael. Vote 13, vote Rafael.